Não tô usando os braços. Aí faz. Não é um piquezinho, né? Não dá pra ser um piquezinho de iniciante que a gente pensa lá e faz controladinho. Não, tem que ser com o braço, com o escápulo ativado. Tô lá, ativa, ativa. Você não tem mais braço pra abrir no meio. Sim, então ativa já desde o primeiro, tá? Aí terminei, coloquei quarta, girei, abri. Essa perna aqui, ela tem que continuar a tangente do giro me puxando pra essa diagonal. Pra aquela diagonal. Sim? Direções. E... 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 E um... Dois. E cresce. E cresce. Piquei. Braço, braço. E braço. Respira. E braço. Braço. E cresce. Isso, Lelê. Um, dois. E... Up. E... Up. E piquei. Up. Up. E... Pensem mais na altura dos braços. Eu vejo até os braços tentando por força, mas eles estão baixos. A gente não ativa a escápula direito. Sobe o braço. Sim, ele tem que estar... Tem uma... Imaginar uma linha aqui no meu umbigo, passando uma linha. Ele tem que estar acima dessa linha. Sim, quando ele está abaixo, eu não ativo a minha escápula. Tá? Então, cuidem desses braços. Música Tchau.